Fala galera, chegando com mais um vídeo aqui no Galo TV News, pra você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira e no vídeo de hoje, é rapaz, vou esclarecer pra você toda essa história de Bruno Henrique no Galo, vamos falar de Cruzeiro, Cruzeiro quer mandar jogos na Arena no futuro, você torcedor atleticano aceitaria ceder a Arena MRV pro Cruzeiro estar mandando seus jogos no estádio como mandante, comente aí, vamos comentar sobre isso, e o Alan, Alan feliz no Flamengo, torcedor atleticano fazendo as festas nas redes sociais, depois que o Flamengo perdeu o título, para o time do São Paulo, e o Alan meus amigos, é rapaz, o que tem de meme rolando aí, não é brincadeira, vamos atualizar sobre manto da massa, falar também sobre libertadores, já que Rubens Menin falou do objetivo do Atlético nesse final de Campeonato Brasileiro, que vem voltando a fazer boas partidas, né, com o treinador Filipão, bora rodar a vinheta. É isso aí, massa, bora começar o vídeo e vamos começar pra tirar toda a dúvida e esclarecer essa história sobre esse homem, Bruno Henrique, né, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, né, o atacante tem 32 anos, em dezembro completa 33 anos, tem contrato até agora, dezembro de 2023, com o time do Flamengo, já pode assinar um pré-contrato, e na sexta-feira, né, sai uma outra informação aí, o Atlético teria procurado o Bruno Henrique ter feito até uma proposta, busquei essa informação pra você, não consegui confirmar, tá, se o Atlético realmente fez essa proposta para o Bruno Henrique, mas tem uma informação nova pra trazer pra vocês, que o Bruno Henrique deve mesmo fechar com o time do Palmeiras, parece que o Flamengo não vai renovar com o Bruno Henrique, atendendo, né, os pedidos e as exigências do jogador, então o Bruno Henrique pode jogar no Palmeiras, pessoal, então você que tá querendo o Bruno Henrique no galo, acho muito, mas muito difícil, tá, ele pintar aqui em 2024, mas o Atlético continua observando, vamos lembrar que o Bruno Henrique, né, em 25 jogos, 13 jogos, como titular, fez 6 gols, deu 3 assistências, então o Bruno Henrique, todo mundo, perdão, uma assistência, todo mundo conhece o seu futebol, sabe do seu potencial, acho um grande jogador, mas vou ser bem sincero pra vocês, 1 milhão e 300, 4 a 3 anos de contrato, acho muita coisa, 2 anos de contrato até pagaria, né, se tivesse possibilidade de sair Patrick, sair Denilson, principalmente Vargas, sairia esses 3 e chegaria o Bruno Henrique, na minha opinião, seria espetacular, dá que dava pra pôr o Savareno de volta também, ah, rapaz, o galo ia ficar com um ataque bom demais, mas pra fechar, nada de Bruno Henrique no Atlético, tá, pessoal, então vamos trazer as informações aqui, então é importante, acione o sininho das notificações pra você ficar atualizado sempre que sair mesmo notícia do Galo, aqui no Galo TV News, tá, trago sempre a verdade pra você, beleza? Vamos lá, bora falar de manto da massa, tá na tela pra você acompanhar o manto da massa, né, aquele que foi um case de sucesso, mas na última edição, na minha opinião, né, foi mais um sucesso, mas assim, muito decepcionante, principalmente pelo material da camisa, né, eu posso falar porque eu comprei aqui pra casa, né, pra família, então, eu não gostei do material da camisa, sendo sincero, parecendo aquelas camisas de camelô, tá, o design da camisa, que fica bem claro, não estou falando do modelo da camisa, o design ficou sensacional, quando você viu o slide de como era a camisa, ficou linda, mas a produção que chegou pro torcedor, eu particularmente não gostei, ficou parecendo aquelas camisas falsificadas, pior ainda do que algumas camisas, né, que você compra aí em alguns shoppings populares aí, então tá aí o manto da massa aí, né, não tá aquele sucesso como a gente imaginou, creio que devido aí a última edição, né, eu mesmo tomei um prejuízo de três camisas que não chegou e eu tive que reembolsar, né, a galera que eu comprei pra eles, mandei pro pessoal lá responsável e não resolver o problema, então tá aí, ó, vem aí 13 finalistas, né, a ansiedade está batendo aí? Eu particularmente não, então se prepare que já vem aí as 13 finalistas do manto da massa, a votação terá início nesta quarta-feira, então quarta-feira aí vai ter início, né, a votação aí das novas, das 13 camisas, né, pra sair a finalista pra ver qual vai ser o manto da massa, acho que o torcedor deu uma desanimada, né, porque muita dor de cabeça, né, quando você compra a camisa e principalmente, né, mais uma vez, é a minha opinião pelas camisas que chegaram na minha casa, as quatro camisas minha, fora a da galera que comprei, eu não gostei do material, achei o material muito ruim, o material, na minha opinião, nem de segunda qualidade, terceira qualidade, muito ruim, eu não gostei, né, eu particularmente não compro mais. Vamos lá, vamos pro próximo assunto aí, tá, vamos falar sobre Atlético e Cuiabá, tá, o Atlético venceu o Cuiabá, foi uma vitória muito importante, saiu o Bordeiro, saiu também aí, né, qual foi a renda, Bordeiro, a renda da Arena MRV, Bordeiro de Atlético e Cuiabá, público 36.104 torcedores, público pagante 31.272 torcedores, visitantes, né, foi apenas 573, tivemos uma renda bruta de 2.117.120 reais, renda líquida 1.069.651 reais, despesas, o gado teve um custo de 1.107.000, né, com despesas aí da Arena, então se a gente arredondar, né, o Atlético teve aí arredondando um lucro de 1.000.000 de reais, vitória contra o Cuiabá foi muito importante pro Atlético, né, o Atlético se manteve na mesma posição, mas fica mais próximo ainda do G6, até sonhando com o G4, e o Rubens Menin, né, principal investidor da SAF, dono, vamos falar dono, dono do Atlético, revelou que o principal objetivo do Atlético nessa temporada, né, é apenas conseguir uma vaga aí na Libertadores, é o que resta, né, tem gente falando em título, mas eu acho muito difícil pra não falar impossível, né, que no futebol impossível é uma palavra muito forte, mas uma coisa que eu acredito que o Galo pode sim brigar até pelo G4, a situação da tabela do Campeonato Brasileiro, ela até proporciona isso, hoje você ganha duas, né, e o seu adversário direto perde uma ou perde duas, você se aproxima e até mesmo ultrapassa, né, quem está lá em cima, então é muito importante, né, o Atlético ganhar as suas próximas partidas, pra primeiro sonhar com o G6 e depois, quem sabe, né, sonhar com o G4 no Campeonato Brasileiro, acredita em G4? Comente aí que eu quero saber. E pra fechar o vídeo, vamos falar agora de Cruzeiro, é, rapaz, vamos falar do Cruzeirinho, o ex-rival, rapaz, o ex-rival, você, torcedor atleticano, você que é apaixonado pelo Galo, você aceitaria, já pensou, amanhã essa nota, o Atlético, nota, traz que vai liberar a Arena MRV pro Cruzeiro estar mandando os seus jogos, você já imaginou nisso, né? O CEO do Cruzeiro, o Gabriel Lima, né, em entrevista aí pra CNN, ele falou dessa possibilidade e do futuro, o Atlético está jogando na Arena, eu não vou passar o vídeo pra evitar problemas, vou reproduzir do Bates ou Fernandes que repostou lá no seu Twitter, ó, abre aspas, fora de campo, são duas potências dentro do Estado que se caminharem juntas, vão conseguir tirar vantagens desta relação, não sei como eles pensam, mas é uma possibilidade e no futuro poderia acontecer sim, né? Então o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, né, pra Adita Tchaya, fala aí que não acha impossível o Cruzeiro estar mandando os seus jogos, né, na Arena MRV, quando eu falo mandar os jogos na Arena MRV, pessoal, é mandar os jogos como mandante, né? Um exemplo, Cruzeiro aluga o estádio do Atlético e manda os seus jogos, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, você acha que essa possibilidade poderia acontecer? Eu particularmente acharia um absurdo, né, mesmo o Cruzeiro pagar, tem torcedor que acha certo, eu acho que não é legal, né, o Cruzeiro pagar pra estar alugando a Arena pra mandar seus jogos, eu não liberaria de jeito nenhum, porém, a gente tem que lembrar que hoje o Atlético é uma SAF, a Arena MRV não é do galo, tá, gente? Fique bem claro, o Atlético virou SAF, a Arena MRV entrou na SAF, então a maior parte da SAF então quem decide é a SAF e os empresários, né, são amigos, conversam, têm um bom relacionamento, eu acho praticamente quase impossível, não vou falar impossível, quase impossível, por quê? Relação entre empresários, tudo pode acontecer e hoje o futebol é movido a dinheiro, mas se isso acontecer, seria um absurdo, comente aí, Cruzeiro pagando bem, você alugaria a Arena MRV pra eles? Sim ou não? Estão falando que a Arena, né, é aquilo, é aquilo, o outro, tem torcedor cruzeirense que tá revoltado aí com o que ele disse aí, né, de estar alugando o estádio do Galo. Pra fechar o vídeo, olha o Ala aí, ó, que chora a mãe dele, é, rapaz, o Ala, né, essa fala dele aí, que entrou aí realmente aí, né, em todas as redes sociais, depois do que ele disse ali na sua apresentação ao time do Flamengo, né, tá lesionado, recebeu a sua medalha aí de vice da Copa do Brasil e já entrou, tá lá no nosso Instagram, o Hélito Ferreira lá, ó, ele voltou. Alan agora faz parte do cheirinho aí, e muito torcedor atleticano fazendo meme, né, brincando com essa situação do Ala aí, principalmente quando ele foi receber a sua medalha ali de vice-campeão brasileiro. Pois é, Alan, feliz demais no Flamengo e o torcedor atleticano tirando sarro e com muita razão, né, o Ala que jogava aqui no Atlético, o torcedor sempre apoiava, sempre elogiava, né, saiu pelas portas dos fundos, podemos dizer assim, não pela grana, né, é direito dele escolher onde ele vai jogar, mas o que queimou literalmente ele foi aquela entrevista, né, que chore a mãe deles. Então, meu amigo, tá aí, agora aguenta as consequências e seja feliz no Flamengo. Tá sendo chacoalhado, xingado e, é que não, estão chamando ele até de chinelinho, concorda, não concorda? Tamo junto, aquele abraço. Lembrando, hoje, 8 horas live, pra gente bater papo, e na parte da tarde, mais notícia do Galo, pessoal. Fui. 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 Fui.